Opa! Eu quero ouvir o grito da galera! Tem mulher sorteira aqui no baile? Beleza! Essa é a gravação do CD da República Music Hall ao vivo do Quarto Noel Fest Open Bar Agradecendo a presença de todos vocês Curtindo essa festa, mais uma Tiago Aventos e GTA Feste! E assumindo agora as picapes, ele, o DJ Gui É, o DJ da Companhia Art Show também Representando aí na República Music Hall E vamos continuar a festa então Desse jeito Numa boa, só bebida, sem confusão E muita mulherada bonita Vamo lá DJ! Quem quer beijar na copia dá um grito Quem já beijou na copia dá um grito Quem já beijou na copia dá um grito Já entrou! Já entrou! Amém... ヤin e ai 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 As profissionais do set que estão cheias de pressão Com o ensino a fazer a produção As profissionais do set que estão cheias de pressão Com o ensino a fazer a produção Um dia lá atrás, dentro do chão Com o ensino a fazer a produção Onde nas feridas vão parar de ass1d1 Com o ensino a fazer conduzir a produção Ao nosso momento, os projetos são produtos Onde nas feridas vão parar de ass1d1 Com o ensino a paralelar Com o ensino a fazershear produção Com o ensino a fazer energy Com o ensino a fazer damit Com o ensino a fazer vor дня Com o ensino a fazer Tenta, jurem o chão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL